Talvez alguém cante estes hinos que escrevam neste livre-estão Contando das bênçãos celestes de Deus o amor e perdão Contando que Deus em seu Filho dá vida ao mais que o pecador São hinos baseados na Bíblia, na Bíblia é o livro do Senhor Talvez possa alguém converte-se Se quando estes hinos ouvi cantados por mim ou por outros E glórias obtendo por mim Talvez possa alguém ficar crendo que só Cristo é o Salvador Pois tudo que falo está escrito na Bíblia é o livro do Senhor Talvez haja alguém que procure Aqui mais de perto escutar Os hinos e os felestes coros E venham com os feitos Os hinos de gratos notores A Deus o Deus que é seu, seu amor Os hinos baseados na Bíblia Na Bíblia, na Bíblia é o livro do Senhor